Eu vou falar pra vocês do projeto da Ivani A ideia era boa, mas acabou por aqui Alugaram um hotel pra moradores de rua Mas eles não querem ficar lá, na rua eles continuam Duzentos e trinta mil, isso só de aluguel Dinheiro mal investido e que agora foi pro beleléu Todo projeto antes tem que se pesquisar Pra isso não acontecer e deixar de funcionar E agora esse hotel fecha a porta Nem um ano fez, nem um ano fez, já fechou de vez Nem vem abril e esse hotel fecha a porta Eles que aprontam, eles que aprontam e a gente paga a conta Música 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 Música